E aí galera, essa semana eu tô no sal mais uma vez. E foi por muito pouco, eu preciso só da técnica. Isso a bolsa de estudo vai me dar. Então entra aqui no site do Folha Vitória, no link da votação e desse eu voto pra mim. Dá pra votar quantas vezes quiser. Vota lá, Diego, pra que eu permaneça nesse reality. Eu preciso da ajuda de vocês, hein? Vota lá, galera. Tim Diego!